MÚSICA Doutor americano em plena madrugada Se entre nós dois não existir mais nada Quero fazer com ele o que você fez comigo Será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de você Enganado é ele como nega não Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você fez Por favor discute logo de uma vez O seu amor é um mundo de ilusões Cricando, brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Vai falar com esse seu amor mais querido Que me traiu com ele e quer trair ele comigo Você não sabe nada Agora perdeu meu amor Vim pra perder a vida bem Não tem sempre comigo Não vai ser nem pra ninguém Agora perdeu meu amor Não tem sempre comigo Não tem sempre comigo Obrigado.